Jerusalém é a cidade disputada pelas três maiores religiões do mundo, as mais antigas, as religiões ditas monoteístas. Os judeus brigam por Jerusalém por ser a sua capital eterna e indivisível, a cidade fundada pelo rei Davi, construída, onde foi construído o primeiro e o segundo templo. Os cristãos amam Jerusalém e brigam pela sua posse porque ali andou Jesus, o seu Messias. E os islâmicos, os árabes, os muçulmanos, querem Jerusalém porque os judeus a consideram sua cidade sagrada. E nesses séculos e séculos, esta cidade, Israel, vem sendo o centro do mundo onde todas as nações olham para Israel e vem o que está acontecendo, as previsões, as profecias, as guerras. Tudo leva a Israel. E nós não estamos vivendo uma época diferente. Israel, novamente, é o centro das atenções, onde, desta vez, Israel luta uma frente de batalha enfrentando sete inimigos ao mesmo tempo. Desde a sua fundação, o Israel moderno, de 1948, Israel enfrentou inimigos muito maiores, muito mais poderosos e venceu todas as batalhas. Tem um detalhe, Israel nunca começou nenhuma guerra, mas venceu todas as guerras em que foi atacado covardemente pelos seus inimigos. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui um dado muito importante, de 3.700 anos atrás, onde está datado a primeira compra oficial documentada da terra de Israel. E aí você pode se perguntar, ora, mas quem foi que comprou alguma terra naquela região há 3.700 anos? É sobre isso que nós vamos falar com você, o pai Avraham, o pai de muitas nações, do qual descende o povo sagrado de Israel. Uma profecia dada a Avraham em Gênesis 22, capítulo 22, diz que aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E de Avraham, Isaac, Jacob, surge a nação sagrada de Israel, guardiã da Torá, guardiã da palavra de Deus. Há 3.700 anos, Avraham ficava viúvo e surge a necessidade de sepultar a sua esposa Sara, que é quando Avraham, adquire um espaço, um local, que hoje encontra-se na cidade de Hebron, que curiosamente está sob os cuidados, aquela região, o túmulo dos patriarcas, é uma grande atração turística em Israel, tanto para árabes islâmicos, quanto para judeus, e para cristãos também, por que não, que vão visitar os túmulos dos patriarcas. E ali está sepultado o pai Avraham, a matriarca Sara, e naquela ocasião, Avraham compra do Itita, Hebron, a caverna de Macpelah, por 400 checalim de prata. Se nós fôssemos traduzir isso hoje para o valor de dólar, daria mais ou menos 5 mil dólares, que Avraham comprou a primeira terra, o primeiro território oficialmente do nosso povo. E, traduzindo para o real, daria cerca de 26 mil reais esta compra. Então, quando alguém surge dizendo Ah, Israel não tem legitimidade. Ah, Israel nunca esteve ali. É um povo inventado. Esse Israel que existe hoje não tem nada a ver. Israel foi substituído. Nós temos, então, os indícios milenares da presença do nosso povo e da legitimidade que o povo de Israel tem, começando nessa história de 3.700. 3.701 anos atrás, onde Avraham compra esse local especial, uma caverna chamada de a caverna de Macpelah, onde ali ele sepulta a sua então falecida esposa Sarah. E, a partir daí, a história do povo de Israel segue com Avraham, inclusive, se casando, tendo mais filhos. Mas, especificamente, nesta ocasião, na paraxá Ha'eh Sarah, trata justamente do casamento, nessa porção trianal, do casamento do filho Isaac, o filho querido. Olá, Shimon. Exatamente. Shimon, essas aquisições, né, com a transição à morte de Sarah, muito embora paraxá, é intitulada Ha'eh Sarah, a vida de Sarah, de 127 anos. Vai falar da morte dela. Vai falar da morte dela. Depois do episódio em que Avraham oferece o seu filho Isaac em sacrifício, logo depois disso, nós temos a notícia do falecimento de Sarah. E esse falecimento, ele serve de marco exatamente para mudar o status daquele que era um peregrino na terra. Ele foi chamado de Ur dos Caldeus para peregrinar nas terras das suas possessões. E ele vai fazer essa primeira aquisição, esse primeiro contrato de uma propriedade, uma sepultura, para a sua morta, nas mãos de Efron, de quem tinha grande prestígio e respeito. Tanto que o diálogo de Efron é não, escolha o território, meu senhor, és príncipe entre nós. E o lugar que você quiser sepultar a tua morta, darei a ti. Escolha o melhor. Escolha o melhor. Escolha o melhor lugar. E Avraham não queria que isso fosse gratuito e exigiu, então, que ele colocasse o preço. E lembrando que Sarah morreu na terra de Canaã. Na terra de Canaã. Ela morreu ali em Hebron. Então, Abraão se levantou. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 23. Então, Abraão se levantou junto ao seu morto, ou a sua morta, e falou aos reteus, dizendo, Sou estrangeiro residente entre vocês. Vende-me um local de sepultamento entre vós, para que eu possa levar a minha morta para o sepultamento. E os reteus responderam a Abraão, dizendo-lhes, Eles se davam muito bem, né? Ouve-me, meu senhor. Olha só. Ouve-me, meu senhor. Tu és o eleito de Deus entre nós. Enterra a tua morta no mais escolhido dos nossos lugares de sepultamento, no melhor lugar de sepultamento. Nenhum de nós te negará seu lugar de sepultamento para enterrar teu morto. Então, Abraão curvou-se diante dos cidadãos proprietários de terras, os rititas, e ele lhes disse, Se é o seu desejo que eu leve minha morta para o sepultamento, vocês devem concordar e interceder por mim junto a Efron, filho de Zoar. Que ele me venda a caverna de Maquipelá, que é sua, que fica na divisa de sua terra, que ele a venda a mim pelo preço total para um local de sepultamento em seu meio. Efron estava presente entre os reteus, entre os reteus. Então, Efron, o reteu, respondeu a Abraão na presença dos reteus que estavam reunidos na porta da sua cidade, dizendo, Não, meu senhor, ouça-me. Eu te dou o campo e te dou a caverna que está nele e te dou na presença do meu povo e enterre seus mortos. Então, Abraão se curvou diante dos cidadãos proprietários da terra e falou a Efron, aos ouvidos dos cidadãos proprietários da terra, dizendo, Se ao menos vocês me ouvissem, deixem-me pagar o preço da terra. Aceitem-no de mim para que eu possa enterrar a minha morta ali. E Efron respondeu a Abraão, dizendo, Meu senhor, ouça-me. Um pedaço de terra que vale quatrocentos ciclos de prata, o que é isso entre você e eu? Vá, enterre a sua morta. Aí Efron já deu o valor, né? Quanto custa? Abraão aceitou os termos de Efron. Abraão pegou o Efron, o dinheiro que ele havia mencionado na audiência dos rititas, quatrocentos ciclos de prata, a taxa dos mercadores. E assim, a terra de Efron e Macpelah, perto de Manlé, o campo com sua caverna e todas as árvores em qualquer lugar dentro dos limites daquele campo, passou a Abraão como sua possessão na presença dos reteus na assembleia da porta da sua cidade. E então Abraão sepultou sua esposa Sara na caverna do campo de Macpelah de frente com Manlé, agora Hebron, na terra de Canaã. Então, é o primeiro registro oficial documentado da presença judaica ali em Canaã. O que quatrocentos anos depois, Samuel, viria a ser a terra de Israel. Exatamente. Exatamente. Quatrocentos anos depois, o povo de Israel entra na terra prometida e toma aquilo que havia sido prometido ao pai Avraham lá, lá atrás. hoje fazem três mil e setecentos anos que Avraham comprou a terra de Macpelah e quatrocentos e quatro anos depois, Israel entrou na terra prometida após Avraham ter comprado esse território. Então, é histórico, é milenar a presença judaica em Canaã, até mesmo antes do chamado de Moisés para levar o povo para aquela terra prometida ao pai Avraham. Timão, Avraham torna-se o pai da multidão de nações, mas a nação sagrada mesmo, ela será praticamente a última dentre os povos conhecidos a ter uma propriedade de terra, porque a demarcação daquilo que Avraham visitou para ter como propriedade ele diz assim, as terras das tuas peregrinações darei darei aos seus descendentes. Então, esse território, esse território que estava na posse dos cananitas, ela vai exatamente perdurar esse intervalo de quatrocentos e vinte e cinco anos, que é quando os descendentes de Jacó sairão do Egito. Mas, os quarenta anos que peregrinaram pelo deserto, vão somar aí os quatrocentos e setenta anos depois de que Deus então prometeu de que os seus descendentes herdariam a terra de Cana, Eretz Cana. A primeira aquisição acontece exatamente na compra da sepultura de Marpelá e os povos que também descendem de Avraham, isso eu falo dos descendentes de Esaú e dos descendentes de Ishmael que constituem dois importantes povos ou povos que saem dessas duas famílias, eles terão e vão constituir príncipes muito antes de que Israel seja uma nação. Tanto quanto que na leitura de Devarim, quando Israel está lutando contra Og, rei de Bashan, houve os limites de que Israel poderia lutar aquela guerra e os limites ora no livro de números que é quando acontece esse evento de ter negado a passagem dos Moabitas, os Moabitas não permitiram a passagem, os Edomitas não permitiram a passagem de Israel que vinha pelo deserto, então Og e Bashan vêm ao encontro de Israel no deserto, então Israel vence esses conflitos e conquista e vai anexar exatamente os territórios que estão aquém do Jordão, ou seja, essas aquisições elas pertenciam anteriormente a Moab, Moab perdeu esse território para Og, ele perdeu esse território para Og e Israel teve a permissão de ficar com aquele território a pedido de Reúvem e das outras tribos. Mas o que aparece ali das limitações que Deus põe a Moshe na liderança do povo de Israel é de que ele não poderia molestar nem Amnon, nem Moab, nem Edom, porque a eles, diz Deus, dei essas porções da terra e vocês não vão molestá-lo. então Israel sempre respeitou os limites daquilo que Deus definiu como a porção das nações mas a porção de Jacó ela só seria conquistada a partir da liderança de Rochua que depõe exatamente que depõe os cananitas que já contavam com a desaprovação de um povo ímpio e injusto então ele vai dar esse território somente 470 anos depois desse diálogo de Avraham ou seja quando Avraham é escolhido para que depois então os descendentes de Jacó sim serão a nação escolhida e o que é interessante quando nós falamos de nação sacerdotal que é o que Deus propõe a Israel quando ele atravessa o mar saindo do Egito ele diz assim vós sereis para mim uma nação sacerdotal um povo sagrado e nós sabemos que os levitas dentre as doze tribos elas eram a única que não tinha exatamente uma porção uma porção de terra entre os seus irmãos entre os seus irmãos ou seja Israel como nação sacerdotal ele passou a ter somente o território que somente o território que Deus elegeu para pôr ali o seu nome o Shimon começa essa transmissão falando sobre Jerusalém então Deus a todo momento fala para Muxê o lugar que eu escolher para ali fazer habitar o meu nome ali vocês construirem um santuário então essa cidade é Jerusalém que estava também no controle dos cananitas dos povos que habitaram ali antes de que Israel viesse a ser povo quando saíram do Egito então do território de que Deus deu as nações as porções da terra essas porções Israel não tem exatamente o direito de molestá-los sobre esse território agora Shimon o Talmud e Aguemará sobre esta aquisição o Bavá Batrá 58a discute a importância de Avraham pagar integralmente pela terra evitando qualquer dúvida sobre a posse e reforçando a santidade da terra de Israel e o Sanedrim 111a diz que a aquisição de Macpelah é considerada uma das três terras que os povos não podem contestar como pertencentes a Israel junto com o templo e Shechem que foram três terras compradas pelo povo de Israel pagas e documentadas e depois nós vimos isso acontecendo quando o sionismo surge e inicia o retorno dos judeus para Israel que vão a Israel e começam a recomprar novamente todas as terras porque os judeus que vieram da Europa na virada do século 19 para o século 20 eles chegam em Jerusalém na terra de Israel comprando terras e não fazendo guerra não tomando a terra à força as fazendas eram compradas pelo movimento dos esforços sionistas de Theodore então compravam as fazendas de um mandato ainda otomano compraram do mandato otomano as fazendas e foram criando então produção fazendo essas terras trazendo tecnologia de fertilidade para a terra de produção reflorestando reflorestando e cada vez mais o mundo árabe que viviam ali na região na região de Israel começaram a perceber a chegada de muitos judeus de diferentes lugares para trabalharem exatamente nessas fazendas que eram compradas então inúmeras fazendas eram compradas de um território improdutivo de um feudalismo de um feudalismo num feudalismo árabe do mandato otomano ou seja a terra seca sem riqueza sem qualquer tipo de interesse de reivindicação a não ser pelo antissemitismo já que Theodore Hels ofereceu pelo território aquisição durante os esforços diplomáticos de Theodore Hels ele ofereceu ao mandatário turco a aquisição da terra do que hoje é Israel pelas dívidas internas e externas da Turquia então o dinheiro judaico compraria aquele território que era um feudalismo não tinha nada de estrutura ali para criação de um estado judaico então não foi apoiado pelo Kaiser alemão não foi apoiado pela monarquia francesa não foi apoiado pelos ingleses e nem pelo papa então é o mandato britânico que vai discutir vai discutir sobre a divisão da terra considerando essa proposta do dinheiro judaico americano para pagar exatamente as dívidas que contraíram da primeira e da segunda guerra que participaram exatamente então nunca foi dada a importância é esse ditado famoso os judeus amam Jerusalém lutam por Jerusalém porque Davi comprou aquele lugar e construiu comprou e o seu filho a Salomão construiu o templo então aquele era um lugar sagrado Jerusalém é sagrada para os judeus para os cristãos porque Jesus e o cristianismo surgiu ali né é o berço e para os árabes os muçulmanos é porque Israel que era a terra de Jerusalém eles tem de que Maomé acendeu os céus de Jerusalém mas ali para o Jerusalém para a crença muçulmana ele é o terceiro ele é o terceiro lugar de maior importância então depois de Meca tem Medina e daí e daí Jerusalém então hoje nas discussões que foram do acordo de Abraão mediado no então governo no primeiro mandato do governo Trump já que ele foi reeleito para assumir o novo mandato já foi discutido nas entrelinhas isso não é oficial na opinião árabe muçulmana de que Jerusalém deve conter uma casa que seja chamada de oração de todos os povos já que ali é um lugar sagrado para judeus cristãos e muçulmanos mas com qual relevância para os muçulmanos é o terceiro maior lugar sagrado ou seja o monte do templo que é onde está abrigada a mesquita de Omar ela é profanada pelos próprios muçulmanos para vocês entenderem a importância que tem aquele lugar que para os palestinos e jordanianos é mais como um ponto de conflito israelense do que propriamente um ponto de lugar sagrado para brigar é para brigar com os israelenses aqui eu consigo manter uma forma de estigar os israelenses então quando o ministro israelense ele entra ali para fazer as suas orações então por exemplo todo o comportamento muçulmano dos que cuidam no caso é a Jordânia que tem o mandato de controlar o monte do templo que foi aonde isaque foi oferecido como sacrifício como sacrifício ao pico daquele monte e eles jogam bola eles fazem piquenique eles contam piada eles fazem tudo aquilo que não poderia ser feito no lugar sagrado nem muçulmano que é para provocar que é uma forma de provocação é uma provocação já que para o judaísmo aquele é o maior aquele é o lugar mais sagrado do território mais sagrado até do que o Kotel aonde aonde os judeus fazem suas orações fazem suas preces né essas são são importâncias então já que existe da opinião muçulmana e a gente diz dos árabes moderados que nos esforços de um acordo de paz com Israel eles chegam a considerar de que Jerusalém é o lugar nós tivemos recentemente a declaração de um árabe um árabe falando em rede em rede nacional de que Jerusalém Jerusalém ela pertence historicamente a Israel ele chega a considerar o seguinte se os judeus se tornarem muçulmanos ou cristãos isso não muda o que a história determina de que Jerusalém historicamente pertence aos judeus mesmo que os judeus se convertam ao islã ou se convertam ao cristianismo isso não muda então a legitimidade da terra sempre sempre foi e sempre será judaica ponto nós tivemos um ministro do Itamaraty poucos o conhecem é o José Serra que foi governador do estado de São Paulo ele como como chanceler do Itamaraty no governo Michel Temer ele vai votar na resolução ele vai votar na resolução da Unesco que é uma instituição da ONU de que Jerusalém é um patrimônio um patrimônio histórico muçulmano e não judaico um desastre um desastre o Brasil se metendo então o o Tucano ele é o que dá apunhalada pelas costas ele dá um tapinha no ombro e uma apunhalada nas costas então considerando a população judaica a população judaica no Brasil que numericamente ela é pequena mas tem a sua relevância comercial e política então foi o voto que o José Serra deu na contramão na contramão até da opinião dos árabes que pensam e sabem inclusive pelas afirmações do próprio Alcorão a quem pertence Jerusalém muito bem e o Zohar traz um lado místico um lado interessante de que a entrada de a caverna de Maquipelá seria a entrada do Gan Eden do jardim e Avraham haveria percebido a santidade do local quando encontrou a presença divina ali Avraham tinha perdão tinha uma sensibilidade extremamente elevada em sentir a presença de Deus e ele conversava abertamente com o criador que o direcionava desde menino e ali menciona essa conexão espiritual de Maquipelá com o Tikum Hanefesh que é a reparação da alma então vários aspectos do judaísmo interpretam essa decisão de Avraham como a decisão mais assertiva em reservar e hoje no judaísmo a a vida de Sara ela é retratada para lembrar da importância do sepultamento as comunidades se preocupam muito Samuel inteiro um pedaço de terra para sepultar os seus mortos em todos os lugares do mundo onde há comunidade judaica existe a escola o hospital o mercado o açougue a farmácia o bairro judaico a sinagoga todo o reduto judaico e junto a ele o cemitério israelita o cemitério israelita o Silvio Santos que foi um dos últimos judeus muito conhecidos no Brasil foi enterrado no cemitério israelita uma terra comprada pela comunidade judaica justamente para enterrar os seus mortos dado a importância disso exato então hoje em todos os lugares onde a comunidade judaica está existe o cemitério israelita hoje é controlado por uma importante e respeitosa instituição chamada Havra Kadish que cuida do luto do preparo do corpo de cada judeu e judia respeitando as leis halárricas do luto e também o lugar de sepultura o lugar de sepultura como conhecemos como cemitério israelita então hoje a comunidade judaica que se vale desses serviços do Havra Kadish pagam exatamente pagam exatamente em torno de 21 a 26 a 30 mil reais o serviço do luto fora a aquisição fora a aquisição do cemitério onde o lugar de sepultura com todos os critérios de quem pode e de quem não pode ser sepultados ali mesmo da comunidade judaica então hoje para a comunidade emergente ser estar inserida se ela não está inserida dentro de um se ela não está inserida dentro de uma de uma comunidade do que chama-se da comunidade organizada que é que é mantida ali pela federação do estadual ou pela confederação não tem acesso a esse lugar de sepultura então isso precisa ser organizado também a partir das comunidades emergentes precisa ser pensado no médio a longo prazo de um lugar de sepultura para os nossos mortos para não serem sepultados num cemitério misto e mesmo que hoje os que hoje estão sendo sepultados no cemitério misto no futuro poderão ser levados os seus corpos para um cemitério israelita da comunidade emergente não foi assim com Jacó Jacó exigiu com o juramento de José de que na sua morte ele levaria o seu corpo para ser sepultado aonde? em Marpelá em Canaã a mesma sepultura adquirida por Avraham foi sepultado os outros patriarcas e matriarcas então ali diz a tradição o Talmud de que já havia sido sepultado Adan e Rava a sepultura de Marpelá que é o que Shimon diz é a porta de entrada do Gan Eden ali foram sepultados já havia sido sepultados Adan e Rava foram sepultados Abraão e Sara que é por quem ele fez a aquisição e depois os demais patriarcas também Isaac Jacó Leá somente Irahelo que foi sepultado em Efrat que é Belém então hoje as comunidades precisam ter sim a aquisição do seu lugar de sepultamento e de luto de acordo com as tradições de acordo com a Halahá que respeita o luto das convicções judaica e aí nós tivemos num outro momento o próprio José que garantiu a promessa com o juramento que fez a seu pai de que levaria para ser sepultado em Marpelá ele pediu que quando os seus irmãos saíssem do Egito levassem sua ossada então José fez com que seus irmãos também o jurasse de que quando a redenção chegasse aos hebreus na saída do Egito ou seja 200 anos depois da vida de José o próprio Moisés se encarregou se encarregou de encontrar a sepultura de José no Egito e levá-lo de volta para a Eritas Israel que é onde deve ser sepultado nós tivemos inclusive Shimon existe uma sepultura que é venerada por cristãos de um rabino que é considerado santo que fez milagres para a comunidade amazonense e aí Israel levaria o seu corpo para cristãos católicos cristãos católicos então os católicos ali veneram um determinado rabino porque consta alguns milagres ali da relação que esse rabino estabeleceu com a comunidade eu sei pouco sobre isso mas me chama atenção porque a comunidade judaica de Manaus quis levar o seu corpo para Israel e teve ali uma reação cristã de Manaus de que não permitiu e está ali o corpo do rabino que é lugar de visitação católica inclusive peregrinação peregrinação bom essa paraxada vida de Sara ela avança um pouco porque ela vai falar mais do legado da matriarca Sara começando nesse relato esse relato nos chama a atenção dado o momento em que nós vivemos onde nunca a presença israelense foi tão contestado no mundo a sua legitimidade e nós vemos para quem obviamente quem considera os textos sagrados como verdadeiros como importantes aqueles que não conhecem o contexto sagrado religioso histórico e cultural para ele pouco importa ele vai dizer que não é e não é e não há uma discussão mas para aqueles que temem o Deus de Israel que olham para os céus e clamam pelo Senhor dos Exércitos a esses tem esta confirmação eles você conhece o pai que diz assim precisa-se construir uma narrativa é e precisa-se construir uma narrativa então essa narrativa ela também existe na direção negacionista de que os sionistas tenham legitimidade sobre a terra porque qual que é a narrativa a narrativa é de que os askenazes e os sefarades são europeus não vocês sempre foram da Europa então isso é a narrativa construída por quê porque no ano 70 da era comum os romanos expulsaram os judeus com a destruição do segundo templo e já existia antes da destruição do segundo templo uma população judaica uma população judaica que vivia inclusive em sefarade que é Espanha inclusive isso isso consta e se registra em vários outros lugares do Talmud da Torá dos profetas inclusive sobre a construção do que foi o primeiro templo esses indícios são construídos inclusive de presença dos antigos israelitas no que conhece hoje ser o Brasil para extração de matéria-prima para a construção do que foi o primeiro templo no cativeiro da Babilônia os judeus já começaram a se espalhar pelo mundo eles foram parar no Japão foram parar na Índia já nesses primeiros cativeiros primeiro cativeiro então e lá no novo testamento cristão tem uma fala do conhecido Paulo que ele pede ajuda financeira para os judeus de Sefarade ajudarem os judeus pobres de Jerusalém ponto né então é ah mas os judeus de olhos claros nós temos aí o Ronaldo Gonleves que é um amigo da comunidade judaica do Rio de Janeiro que ele fala assim meu irmão os meus olhos azuis é porque os romanos estruparam nossas mulheres né e aí nós estamos também considerando que a diáspora espalhou judeus para todas as partes do mundo conhecido nós chamamos a Europa né então as quenazes sefarades sempre foram os judeus de que reivindicavam o lugar de retorno isso não dá lugar para uma fala de narrativa que diz sobre colonizadores colonizadores foram os portugueses em continentes africanos os espanhóis os ingleses eles foram colonizadores porque eles eram originários de seus próprios países e invadiram e colonizaram e colonizaram outras em outros continentes em outros países no seu próprio continente como o Brasil é o é né agora os judeus asquenaze misrahi sefaradi tem legitimidade sobre a terra da qual fomos expulso há mais de dois mil anos atrás com a destruição do segundo templo pelo império romano e isso é documentado por todos os povos por todos os povos contemporâneos inclusive no Alcorão inclusive no Novo Testamento inclusive na Torá na tradição oral então está ali né esses registros os registros dos gregos dos egípcios todos os povos as civilizações que passaram pela encruzilhada israelense judaica eles registraram esses acontecimentos que dão a Israel a legitimidade do lugar aqui pertencendo bom avançando no que nós chamamos de estudo da paraxá nesse nosso bate-papo especial com você é após a morte de Sara né a matriarca a primeira matriarca essa esse relato da Torá ele traz o casamento de Isaac e Rivka e a preocupação de Avraham em perpetuar a promessa divina através do seu filho ou seja agora era a hora de Avraham começar a preparar o seu filho para dar continuidade ao seu legado e essa continuidade ela não começou com a preocupação de Avraham em mandar o seu filho Isaac para uma universidade né estudar em Harvard estudar em Oxford estudar na Inglaterra sabe que os os terroristas do Hamas eles mandavam os seus os seus jovens e mandam até hoje estudarem na Inglaterra nos Estados Unidos né para aprenderem do melhor que existe no mundo mas a preocupação de Avraham naquele momento foi garantir o legado através de um bom casamento para o seu filho e aí ele manda de volta para a sua terra né o seu servo Eliezer buscar aquele perfil que não existia ali onde Avraham estava ele precisaria garantir né uma linhagem familiar uma linhagem mais apropriada para dar seguimento no seu legado isso é importante porque ocupa vários várias como diz paraxote né essa essa formação do legado que viria a ser aí o povo de Israel então o o casamento o casamento a origem né de Ishmael ela é a origem a origem de Haram com Egito ou seja de Abraão de Abraão com Agar então hoje os árabes eles têm origem eles têm origem de hebreu com com Egito e o Egito ele é descendente de Rã e Rã dos filhos de Noa ele tem uma maldição que é de ser o serviçal de seus irmãos né então hoje o o o mundo árabe ele tem aquilo que o anjo deu a promessa a Agar dizendo a mão as mãos eles serão selvagens as mãos deles estarão sobre todos e as mãos de todos estarão sobre eles né que é uma característica hoje do povo árabe e muçulmano que é a sua religião que assumiu ela assumiu essas principais características então é muito comum você chamar o egípcio de árabe você chamar o palestino de árabe em função da sua religiosidade já o o o o o o vai ser um descendente de isaq mas que se casa com as cananitas né então vai ser as misturas desses desses povos e por isso que agora nessa paraxá o o avrahã ele está garantindo com o juramento de eliezer de que ele não pode dar uma esposa que seja de canan pra isaq ele tem que buscar dentre os seus parentes porque quando falamos hebreus, nós estamos falando dos parentes de Avraham que são descendentes de Éver são descendentes de Éver que é também de quem descende Shem Shem e Éver constitui Shem e Éver constitui os povos e que são originários do povo hebreu então Eliezer não poderia trazer outra pessoa, tanto que Jacó depois a própria Rívica que é a mãe de Jacó e de Esau Isaac também vai exigir de que Jacó vá na sua parentela para contrair casamento então sim de Jacó nós teremos a formação do legado que será transmitido de Abraão para Isaac de Isaac para Jacó e de Jacó para os seus doze filhos que vai constituir a nação sagrada por que nação sagrada? porque eles precisam trazer o sinal da circuncisão de Avraham e também das leis que serão reveladas através de Moisés no Sinai para o código de comportamento que seja superior aos antigos moradores de Canã então os descendentes que trazem o sinal de Abraão que é a circuncisão e que tem o comportamento da revelação da lei da conduta humana isso aí tornaria a população de Israel ou dos antigos israelitas com moral e uma conduta de justiça muito mais elevada do que os moradores os antigos moradores de Canã que é o que vai constituir são esses elementos que é o que Shimon disse o legado o legado o sinal e as leis e a terra a terra é um elemento então por que que os árabes disputam a questão territorial com os judeus porque também os árabes trazem o sinal da circuncisão que os muçulmanos fazem nos seus filhos a partir dos 13 anos então há uma certa legitimidade sobre a disputa do território mas não no que diz respeito ao território de Israel e Jerusalém esse não esse é um território que Deus deu Deus deu a Abraão Deus deu a Jacó através de Abraão esse território será dos teus descendentes da nação sagrada e as porções dos outros povos tanto de Ismael como dos 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 Edomitas né foram distribuídas antes tanto que Esaú ele sai do território de Israel que ele ficou com o juramento de que mataria Jacó mas quando ele se reconcilia com Jacó ele vai falar assim não eu vou para outro território e ele vai receber os montes de Seir que é a herança de Esaú então Esaú não tem interesse no território de Israel ele nunca teve interesse em disputar aquele território porque ele vai se estabelecer nos montes de Seir e ali é o seu lugar de referência e aí sim Shimon a Eliezer Isaac torna-se um elemento principal dessa porção que é a garantia de que a condução do que Deus prometeu a Abraão ele não possa ter esse desvio do casamento ou seja Isaac não poderia em hipótese alguma casar com ninguém que não fosse da parentela de Abraão alguém sinalizada por Deus o casamento era a principal o principal conclusor da aliança da continuação então só se daria essa continuação do legado de Abraão e principalmente esse legado que culminaria na criação do povo de Israel ele só se daria através desse casamento então era uma aliança importantíssima e é até os dias de hoje o casamento ele é obviamente ele perdeu a sua tamanha importância hoje as pessoas já nem se casam mais elas moram juntos porque não há aliança a ser feita os casamentos em toda a história da humanidade obviamente que depois depois da revolução industrial depois em que os papéis dos indivíduos eles foram se modificando hoje nós vivemos até uma crise de identidade entre as mulheres entre os homens mas o casamento ele sempre simbolizou uma aliança entre famílias uma aliança entre legados e a a continuação a continuação de legados então tem duas famílias proprietárias de terras né construíram alguma coisa títulos títulos e para garantir que aquilo ali continuasse então as famílias elas selecionavam muito bem as alianças e elas se davam através de casamentos né desde os tempos bíblicos foi assim né até os dias até a idade média e por aí vai né até que houve essa revolução onde hoje bom em determinados lugares os casamentos ainda é aliança a embora tenha perdido né a sua importância por exemplo hoje uma das últimas monarquias do mundo que é a a britânica né a mais conhecida obviamente existem outras mas é até a coroa britânica já não dá mais tanto valor para o casamento né hoje é tratado de uma outra forma né não como aquilo que vai manter a coroa em pé o rei está casado com uma amante exatamente né então isso já é uma já é uma ruptura né das tradições mas por exemplo esses dias nós sepultamos aqui o príncipe o príncipe da família real é semana passada né e a família real hoje já existe a discussão de que Dom Pedro tem origem judaica pelo pelo casamento que contraiu da da Áustria né são os braganças que traz a origem a origem judaica de Dom Pedro que tinha inclusive que tinha mikv na sua tinha mikv tinha uma torá cachê e que falava hebraico fluentemente mais do que os judeus brasileiros exatamente então o casamento ele se tornou hoje algo fadado ao fracasso segundo os povos essa semana que passou uma famosa atriz brasileira apareceu né é enraivada na internet dizendo que o casamento é uma instituição falida e aí ela contou ali que ela tinha raiva do marido dela e o marido também e era um casal que não se conversavam e ali eles tentaram comprovar o quanto o casamento é uma instituição falida mas falida por que nos dias de hoje porque ele não existe para guardar nada e nem preservar coisa alguma ele só se dá porque as pessoas se conhecem e acham que um pertence ao outro mas sem algo maior para guardar né e o casamento desde os seus primórdios era justamente para manter o legado de uma família ora o seu casamento hoje ele está mantendo o legado de que quais energias quais energias exatamente quais são as energias onde você conheceu a sua a sua amada esposa ou o seu amado esposo né é esse casamento ele está cercando o que né por que antigamente as pessoas tinham motivos para se casarem e tudo isso foi revertido né com essa industrialização das coisas até dos sentimentos tudo isso foi invertido e hoje o mundo olha para esses casamentos casamentos arranjados como foi o de Isaac como foi o de Abraham como foi o de Jacó casamentos arranjados como algo retrógrado inverteu-se os papéis ah é retrógrado você casar para manter uma fortuna para manter um nome para manter um legado você tem que casar somente por amor né mas é esse formato esta fórmula ela está se mostrando decadente e muito frágil quando as pessoas olham umas para as outras e dizem vamos nos casar por amor mas o que motiva aquele casamento não é o amor é uma paixão é uma paixão que surge que dura um tempo já pré-determinado né na sua cabeça os efeitos dopaminérgicos de uma paixão elas vão durar seis meses e depois o mundo desaba bom antigamente as pessoas e aqui há três mil anos atrás as pessoas tinham um motivo para lutar pelo casamento pela união que era a preservação nesse caso de Isaac de um povo olha de vocês virá uma grande nação que durará a eternidade nós estudaremos que o motivo da motivo de Isaac ele ficar cego era exatamente a provocação que as suas noras faziam de suas idolatrias ou seja a decepção de um patriarca que viu ir água abaixo a a expectativa de um legado através do seu filho primogênito que era Esaú a Esaú casou-se com duas cananitas e tornou-se a decepção dos pais o motivo de sofrimento por isso que no pedido que ele vai fazer a Jacó não é o estudo dessa porção mas Rívica e Isaac vai exigir de que Jacó não se case também se não com alguém da sua parentela que é quando ele vai casar com Raquel e Leia filhos de Labão que é irmão de sua mãe por quê? porque as energias estão relacionadas às promessas de quem você é descendente de quem a esposa é descendente então é descendente de Eretz Canan há uma limitação sobre levar o legado adiante é como se você tem tudo para funcionar mas a pessoa com quem você se casou ela ela tem um limite ela tem um limite ela não valoriza o teu legado as suas tradições e ela não dá importância a continuar esse pacto é né esse é o problema e essa era a preocupação de Avraham exatamente a assimilação ela exatamente vai distorcer a missão seja de alguém de origem judaica seja de alguém de origem cristal ou muçulmana ou cananita egípcia exatamente então cada um tem sua missão e tem seu papel e essas famílias quando elas se misturam há uma corrupção da missão desse casal acabou nenhum e nem o outro vai conseguir chegar onde eles tinham que chegar então o casamento misto para o judaísmo ele é pior e mais agressivo do que a tentativa de Hitler em exterminar em exterminar seis milhões de ou a totalidade dos judeus por quê? porque isso vai trazer sementes de pessoas de pessoas que vão serem conturbadas então veja a população judaica nos Estados Unidos ela é em torno de seis a sete milhões de judeus de que a comunidade reconhece em serem judeus mas quando alguém avança nesses estudos vai determinar que o número de judeus mistos são de dezesseis milhões dezesseis milhões e vai morrer neles porque os filhos já nem isso vão representar mais e é o caso dos benenos sim hoje há um movimento no Brasil de milhares de famílias nós temos aí de setenta a cem milhões de brasileiros com raízes judaicas e muitos milhares desses estão fazendo seu caminho de retorno mas se os seus filhos não se casarem com outros judeus os seus netos já não serão mais judeus novamente a origem ela se perde ali morre em si mesmo morre em si mesmo essa é a preocupação das comunidades e a preocupação do judaísmo rabínico em Israel é preservar como preservar o povo judeu por isso que em Israel a única entidade que faz casamentos é uma entidade religiosa chamada de Rabanute que reconhece os casamentos entre judeus e é hoje a única entidade que define quem é judeu ou não em Israel mas existe um certo sentido se você olha por cima numa distância macro você vai olhar poxa esses ultraortodoxos é que define quem é judeu ou não em Israel é uma discriminação porque só vão aceitar ricos ou isso ou aquilo né mas a origem disso dessa lei em Israel é justamente a preservação do povo judeu que embora exista essa lei 60 70% dos judeus não se identificam como religiosos exato né já não se identificam como religiosos mas são cidadãos israelenses né mas uma pequena maioria se identifica como religiosa e preserva uma minoria menor ainda né sendo redundante preserva se preocupa em preservar as tradições das tradições exatamente os guardiões das tradições judaicas mas se não há essa cerca se não há esse cuidado o judaísmo ele se assimila nós temos uma lei aprovada na América Latina que não foi revogada até os dias de hoje se não me engano em 1912 1914 por aí né o judaísmo proibiu os rabinos na América do Sul de fazerem conversões conversões por quê? porque estava havendo uma assimilação o que que acontecia os judeus chegavam aqui conheciam as brasileiras as argentinas né né as sul-americanas e resolviam se casar ora mas você só pode casar com uma judia não seja por isso vamos fazer a conversão dela e era aquela conversão de fachada de fachada né como os portugueses fizeram com os judeus lá em Portugal em 1497 né onde faziam as conversões os batismos em massa batismo em pé fique em pé aqui nós vamos jogar água em vocês e sejam sejam cristãos sejam cristãos e começou a acontecer isso com os judeus aqui na América e aí é houve uma proibição de conversões porque elas eram meramente para fins de casamento mas não um casamento que buscava preservar a identidade judaica não era aquele casamento de assimilação né e infelizmente respeitando o legado do nosso mais amado judeu do Brasil Silvio Santos é o caso de Silvio Santos né o legado judaico de Silvio Santos a não ser pelo que ele construiu pela comunidade judaica as sinagogas as instituições que ele abençoou com a sua fortuna o nome mas na sua família não há nenhum praticante de judaísmo que vá continuar o seu legado infelizmente bom a não ser que uma das filhas resolva retornar retornar ao judaísmo mas até onde nós sabemos a maioria delas é já de cultura judaico cristã ou cristã já se casaram né com não judeus judeus então os seus filhos filho de Patrícia Abravanel Rebeca Abravanel entre outros a não ser que sejam circuncidados aí eu não tenho conhecimento você que está aqui comigo se souber pode comentar eu não sei se algum dos genros dele se converteu ao judaísmo pois é a não ser que haja uma conversão por parte dos genros ou a mãe manter o legado os filhos já não serão mais judeus os netos de Silvio Santos porque o Silvio Santos casou casamento misto então suas filhas já não são consideradas judias exatamente porque o judaísmo no caso de Silvio Santos que faz parte da comunidade regular é passado da mãe para os filhos e não do pai para as filhas exato bom apesar que existe uma instituição parece que são os não sei se são os reconstrucionistas que eles são uma organização uma organização uma linha judaica já inverte já inverte eles são são de a sua a sua constituição são de levitas ou de sacerdotes que entendem que é de pai é de pai porque se inverterem hoje essa lei aí o número de judeus no mundo ele vai quadro olha ele vai a décima potência se inverterem porque os judeus portugueses que vieram para o Brasil se casaram com as índias se casaram com as escravas escravas né aí você vai ter aí ainda o número de 100 milhões de brasileiros ele vai para a totalidade de brasileiros com uma fração de DNA judaico bom dada a importância de transferir um legado através do casamento não de relações sexuais mas através do casamento uma aliança que vai levar o legado preparado e nesse caso aqui preparado por Deus que escolheu a esposa de Isaac né escolheu segundo o seu caráter sua identidade a sua capacidade né de ser uma das matriarcas do povo judeu e essa escolha ela foi certeira né porque a esposa Rívica esposa de Isaac mãe de Jacó manipulou todo um ambiente na história para garantir que Israel seria o filho escolhido da bênção exatamente então Rívica ela vai ser dentro do critério de Eliezer Eliezer tinha filhas Eliezer pensou poxa por que que Isaac filho do meu senhor não se casa com a minha filha porque ele era ele era ele era cananita então Avraham ele põe a mão na sua perna e diz assim jura-me e os cananitas eram idólatras os cananitas eram idólatras e tem uma limitação né então vocês vocês servirão a seus irmãos então a maldição a maldição que tem ele de Canan de que tem Han ela limitaria o legado que 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 Deus teria que fazer por meio dos patriarcas veja Xemuel e você que nos acompanha veja que o mundo ele não é o mundo da Disney essa paixão de novela não essa paixão de novela ela não final feliz não existe o mundo e as escolhas elas são muito mais pragmáticas porque trata-se realmente de algo muito maior do que um amor de um homem de uma mulher quantas pessoas você já viu Ximão em que ou ele ou ela tem potencial tem inteligência tem evolui aí de repente ele se une ele ou ela se une a uma pessoa que trava o seu desenvolvimento se apaga né como pessoa ele se apaga ele desaparece ele começa a retroceder intelectualmente financeiramente economicamente do ciclo social então essas uniões que você percebe assim que está sendo arrastado para baixo você vê você considera o potencial das pessoas chamamos de almas gêmeas né essas almas gêmeas não quer dizer que não quer dizer esse conto de fadas né esse final feliz de que estamos acostumados nos filmes e novelas mas de projeções né construção poder de construção porque que as famílias as famílias nobres elas tinham que garantir elas tinham que garantir esse arranjo de casamento né então vejam que as monarquias as monarquias de todos os de todas as monarquias que existiram os casamentos eles eram exatamente arranjados para garantir o legado garantir o legado e o primeiro passo era já garantir a continuação desse legado a partir deles com um filho com um filho né então quando alguém se amarra alguém que tem limitação né você muda o seu destino você tinha um potencial de se desenvolver enriquecer é se desenvolver intelectualmente e de trazer resultados positivos por onde você passar quando você se amarra a uma pessoa que não tem nada a ver com a tua alma e nem com a tua missão então isso vai para trás então muitas e muitas pessoas que vimos eu já vi e vejo que ela se amarrou a um jugo de atraso né atraso então ele ou ela tinha ou tem potenciais mas se casou com alguém que está puxando ele para trás separados eram maravilhosos aí se casam um desastre um vira uma pedra no sapato do outro né isso acontece muito justamente porque as pessoas não conhecem as personalidades as missões umas das outras né eu só só achei você bonito ou bonita e gostamos do mesmo filme da mesma série né então vamos nos unir vamos nos juntar nem casar as pessoas casam mais elas moram juntas hoje tem a união estável surgiu por conta disso né por conta dessa não necessidade de um casamento e aí um acaba sendo um estorvo na vida do outro e aí nenhum tem coragem de falar assim peraí eu acho que nós tomamos a decisão errada vamos dar um passo atrás né por isso que um casamento era bem pensado justamente para não precisar dar esse passo atrás veja Abraham mandou o seu melhor servo um especialista com a ajuda divina para encontrar uma esposa adequada para o seu filho né você não não escolhe na rede social Oxe irmão o Eliezer pôs a mão na Avraham e falou o que você acha da minha filha é Avraham falou assim Avraham pôs a mão na coxa dele e falou jura-me que você não vai fazer o meu filho se casar com as filhas de Canã se não da minha parentela isso ficou muito claro para Eliezer Eliezer foi e não era nada pessoal nada pessoal não Eliezer foi para sua missão com com posse de todo o dote de riqueza com que Avraham contrataria esse casamento e fez ali essa oração de que a moça né a moça a quem o senhor escolheu para o meu senhor ela é a que vai dar água para esses vai dar água para os camelos além da que eu vou pedir para ela né então rive que ela vai aparecer nesse cenário porque lá na frente ela vai ter que ter exatamente o discernimento sobre a continuidade do legado ela vai ter uma ela vai ter uma bucha ou um pepino na mão que é a de saber que um o filho favorito ou o que possivelmente tem o direito da primogenitura ele será menor do que o mais o mais novo né e vai ter que até que se esbarrar nos interesses do patriarca Isaac ou seja qual outra mulher teria a postura né que teria a postura de assumir essa bronca que rive que teve que intervir ela foi intervencionista olha as qualidades recebe que é bondade e guiavurá que é disciplina disciplina eram as duas qualidades mais latentes na rive que a escolhida para se casar com Isaac que chegou na hora do vamos ver é ela enfrentou o mundo né mesmo na na hesitação de Jacó ela falou deixe que isso venha sobre mim fique tranquilo faz toda a diferença pessoal uma coisa é o casamento misto né o casamento misto é alguém que vai ter que lá na frente batizar o seu filho ou a sua filha e o outro vai querer circuncidar vai celebrar Hanukkah e vai celebrar Natal o Luciano Huck que é um judeu brasileiro batizou os filhos na igreja católica isso né até até mais que a igreja católica mais que eu falo outras derivações religiosas né matriz africana de matrizes africanas também né ecumênico e circuncidou e circuncidou os filhos né bom a mãe dos filhos não é uma judia né então provavelmente mais que Deus possa dar sabedoria a esses filhos de Luciano Huck né que possam se casar com mulheres judias pra manter a história do seu pai é provavelmente é que isso não é provável né que isso não aconteça né que o legado judaico de Luciano Huck também termine ali nos filhos talvez nem os netos de Luciano Huck venham a ser judeus ou saber da história judaica e é com isso que o judaísmo está lutando nos dias de hoje o maior inimigo do judaísmo não é o Hamas não é o Irã não é o Hezbollah é a assimilação a assimilação ela tem tempo em 100 anos em 100 anos uma comunidade inteira pode deixar de existir devido a assimilação porque as os filhos de Judá né que tinham o legado da onde deveria sair a família né a família de da linha de Machia eles começaram a ter comportamentos estranhos ali e e no final Tamar né que Tamar que teve que salvar a reputação e a e a e a linha da onde iria descender da onde iria descender Machia então essas assimilações que aconteceram essas assimilações que aconteceram por exemplo nós tivemos o caso de nós tivemos o caso de José que casou no Egito as circunstâncias em que ele se casou e o casamento dele foi um casamento arranjado é né ele teve um casamento arranjado mas e que cujos filhos foram abençoados por Jacó no momento em que o judaísmo ele tinha uma visão patriarcal da origem judaica é filho de pai judeu e não de mãe judia exatamente né era uma outra situação o caso de Judá com o caso de Judá com Tamar que era cananita né era era o filho de um judeu que levava o legado isso muda exatamente depois que os romanos invadiram e dominaram a Judéia e que as mulheres passaram a serem vítimas vítimas de estupro né que a comunidade rabínica teve que mudar essa teve que mudar essa questão pra garantir a continuidade a continuidade da linha judaica através da mãe e não e não do pai é inclusive é algo controverso né principalmente nos dias de hoje essa discussão volta essa discussão essa discussão volta agora essa discussão volta com tudo é pelas reformas que o judaísmo teve que passar né e novamente ele precisa passar de novo mas isso muda a face judaica né é completamente então é algo que vai é ainda gerar muita discussão agora pelas pelas tradições judaicas originais né a descendência passava de pai para filho do pai para filho e não de mãe para filho né mas nos dias de hoje atualmente lógico algumas comunidades estão mudando a sua forma de ver mas a lei é em israel inclusive é essa né de mãe e aí todo um processo de conversão e por aí vai porque os reconstrucionistas que são de maioria pelo menos os seus fundadores de levitas né os levitas originalmente pertencem àquele clã dos saduceus e os saduceus eles não reconheciam exatamente a lei a lei oral é né então é como se os levitas não deixaram exatamente um legado escrito das tradições que fogem do conhecimento rabínico da comunidade rabínica né do judaísmo rabínico então há muito de que o judaísmo rabínico ele ele espera exatamente de machia uma resposta porque se ocultou da tradição dos levitas e dos sacerdotes e do sumo sacerdote sobre muitas das tradições de que estão escritas para serem cumpridas mas não se sabe exatamente porque essas tradições que passou de um de um levita para o seu filho elas não foram escritas né elas não foram escritas e muitas delas não constam nas tradições da tradição oral que guia hoje o judaísmo o judaísmo da diáspora então ela traz exatamente esse reconhecimento de que judeu é aquele que é filho de pai judeu e não de mãe judia e nós nem estamos entrando nessa discussão estamos só mostrando exatamente o que existe hoje de todas essas disparidades sobre quem é e quem não é e a consideração que cada grupo vai fazer a importância do da Rabanute como chomer né da Torá e também das tradições judaicas é muito importante porque se não fora isso o que seria né do judaísmo já que os assimilados eles foram reunidos exatamente porque muitos daqueles que foram sobreviventes dos campos de concentração que tinham uma tatuagem Ximão muitos deles já haviam assimilado há muito tempo né ah é sobrevivente é sobrevivente do campo de concentração e tem uma tatuagem quem que tornou ele judeu foi a Rabanute ou foi Hitler o antissemitismo foram os esforços da 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 daquela empresa IBM de identificar até a décima primeira geração a décima primeira geração a inquisição identificava a sétima geração né e a Gestapo ou as forças nazistas a inteligência nazista com a tecnologia da época conseguiam descobrir até a décima primeira e implicar a ele a culpa de ser um judeu será que a Rabanute refiltrou os sobreviventes tatuados nos campos de concentração para ver quem era para ver quem era filho de mãe judia da segunda ou da terceira geração veja que realmente o papel de Hitler foi devolver ao judaísmo aqueles judeus que já estavam assimilados já estavam muito longe já rezavam não por Jerusalém mas pela cidade de Berlim que é onde eles estavam ali muito felizes eram católicos eram protestantes não eram circuncidados não tinha nome judaico não eram sepultados em cemitério israelita celebravam o Natal e não Hanukkah há gerações até a décima primeira então muitos destes foram levados para os campos de concentração e para os campos de extermínio sem mesmo saber de que eram judeus nós não tivemos na Holanda as características judaicas que foram perseguidas na torcida para decidir quem que eles iam praticar violência contra quem então o lá o o mufti de Jerusalém ele foi num programa de rádio orientar quem era judeu e quem não era judeu pelos traços como eles são como eles caminham o nariz o nariz como olham e aí esses traços serviram para determinar quem era judeu e quem não era e os cartão social que o governo foi produzindo no decorrer dos tempos a IBM usou isso para buscar até a décima primeira geração de quem era judeu e já nem sabiam mais inclusive na Holanda agora no pogrom que aconteceu na Holanda em Amsterdã berço da comunidade judaica sefardita alguns que apanharam foram agredidos linchados na rua eles gritavam eu não sou judeu mas eles pareciam judeus pareciam judeus apanhavam foram agredidos espancados até a busca era a morte porque pareciam judeus olha o nariz desse o Malarraia apanhava é o Malarraia apanharia ele levaria uma esfrega ali pelo nariz dos antissemitas então parecer judeu fica perigoso então os brasileiros os binenos sim eles descobrem a sua identidade e querem sair na rua de Kipá até de Talit são exagerados às vezes querem sair de Talit os cristãos hoje você pode abrir no Youtube muitos cultos cristãos onde esses cristãos utilizam Kipá Talit utensílios judaicos saiba que numa eventual perseguição você será levado justamente por parecer por estar próximo não será perguntado quem é teu pai quem é tua mãe ou será pedido para ver a sua circuncisão não você parecendo já será o suficiente para ser colocado no trem é para ser colocado no trem então não é auspicioso ser judeu mas ao mesmo tempo é um fenômeno mundial onde muitos povos se voltam para o judaísmo que é o que está acontecendo no Brasil né esse fenômeno dos binenos sim brasileiros com nomes comuns Silva Ribeiro Santos Machado Lima Oliveira Correia Melo e por aí vai né são mais de 16 mil sobrenomes sefardis comuns no Brasil que foram catalogados como de ascendência de origem judaica né então é esse fenômeno 100 milhões de brasileiros 100 milhões de almas judaicas estão no nosso país então às vezes aquela alma que está lá na igreja com talite né e tem toda aquela fé ele não sabe o que ele está fazendo mas a sua alma clama para voltar a sua originalidade né voltar para o seio sagrado de Deus o Senhor dos Exércitos né e isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil no Brasil seria o maior fenômeno já pensou mudaria totalmente a face do judaísmo se do nada 100 milhões de brasileiros despertassem reivindicando a sua identidade judaica mas esse despertar está acontecendo gradualmente proporcionalmente aos tempos em que nós estamos vivendo Samuel nós já estouramos aqui o nosso tempo mas fica aí uma história de mais de 3.700 anos atrás ela vem refletindo hoje e chancelando a história judaica da ligação do povo judeu com a terra de Israel exato então está aí a formação dos povos a formação da nação sagrada acontecendo através dessas uniões dado a morte de Sara Avraham exatamente vai garantir de que Isaac seja ligado aos seus parentes aos seus parentes isso também vai se repetir com Jacó e aí Jacó vai constituir as 12 clãs as 12 famílias que deverão permanecer uma temporada no Egito antes de ser nação muito antes de seus irmãos Esau e Ismael quando depois de 200 anos 200 anos depois da descida para o Egito que Israel se tornará uma nação com a liderança de Rochua conquistando os territórios de que hoje temos a alta determinação de defender meio aos ataques terroristas então há aqueles que questionam a posição de Israel a autenticidade da terra venha participar mais conosco acompanhar os nossos estudos as nossas aulas para você entender o contexto histórico judaico que está muito além dos livros de geografia que mal falam sobre a história do Brasil livros fantasiosos que romantizam a história e ocultam totalmente o papel judaico na construção do Brasil que esteve ali o judaísmo esteve aqui desde o dia em que Pedro Álvares Cabral desembarcou na terra e até mesmo antes dizem que a origem do nome Brasil é uma origem judaica do próprio nome Brasil ele tem uma referência judaica uma coisa ligada a Barzilai exatamente nós temos uma aula sobre isso com o rabino Davi Almescani aqui no nosso canal Davi não é o Moshe Almescani o Davi é primo do rabino bom continue conosco aqui acompanhando as nossas programações e seguindo agora com o Kabbalat Shabat o recebimento do Shabat uma reza uma cerimônia especial que recebe o dia sagrado do povo judeu mas que pode ser vivido por todos os povos e você é muito bem-vindo na nossa programação deixe seu like no vídeo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações continue com a gente aí Música Música Música